O tocador já tá tomando, já tá voltando as cabanas pra quebrar Eu tô aqui sentindo a dor, mas ainda não vou, ela tá lá Eu tô aqui sentindo a dor, mas ainda não vou, ela tá lá Já me fez um banco, já me fez duas, mas a terceira ela não faz Comprar coraca em três, veneno, mas o cheiro dela tem muito mais Comprar coraca em três, veneno, mas o cheiro dela tem muito mais Aô, galera, olha a saca com a camisa rasgada assim, ó O tocador já tá tomando, já tá voltando as cabanas pra quebrar Eu tô aqui sentindo a dor, mas ainda não vou, ela tá lá Eu tô aqui sentindo a dor, mas ainda não vou, ela tá lá Eu fico aqui, tocando mole, tomando fole, batendo fran Pois será a Maria Rita que é mais bonita e mais mulher Pois será a Maria Rita que é mais bonita e mais mulher O tocador já tá voltando, já tá voltando a dor, mas ainda não vão, ela tá voltando a dor, mas ainda não vai, porque tem muito mais Vão balançar! Vão balançar! Boa, Noah! SouUi, eu peço uma memória de raça Já é o fã e nunca tive nada igual Eu tive ser a merada diferenciada Por isso pois manifestava com o nome de Pelá Onde faz o meu corpo se eu me apertar Rodelho em posição, merdação especial A folherada de boca, se você faz a manhã Onde você não vai morrer É Bilal pra lá, é Bilal pra cá Sobre tudo o amor e não vai aguentar Essa mulher é que tá ficando louca É o dia inteiro com Bilal na boca É Bilal pra lá, é Bilal pra cá Sobre tudo o amor e não vai aguentar Essa mulher é que tá ficando louca É o dia inteiro com Bilal na boca Aê Bilal pra lá, é Bilal pra cá É Bilal pra lá, é Bilal pra cá É Bilal pra cá É Bilal pra cá Rapaziada tá ficando revoltada É Bilal pra lá, é Bilal pra cá Sobre tudo o amor e não vai aguentar Essa mulher é que tá ficando louca É o dia inteiro com Bilal pra lá, é Bilal pra cá Sobre tudo o amor e não vai aguentar Sobre tudo o amor e não vai aguentar Sobre tudo o amor e não vai aguentar Mais uma assim ó